A edição de número 31 da Mostra Tech, Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, foi aberta oficialmente nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo, com a presença do governador José Ivo Sartori. Propicia a jovens, adolescentes, a oportunidade de se tornarem amanhã, quiçá bons cientistas. Esse caminho se faz percorrendo ele com muita disposição, mas não se faz sozinho. Disse publicamente que essa não é uma questão individual, é uma questão coletiva e sob o ponto de vista social e de quem prepara o mundo para oferecer mais esperança e melhorar a vida de outras pessoas. Considerada a maior feira do gênero da América Latina, a Mostra Tech reúne jovens cientistas de 14 a 20 anos, que apresentam projetos de diversas áreas do conhecimento. A pesquisa da Jess Engelmann, de 18 anos, de Sapiranga, avaliou o pensamento dos jovens sobre a política na escola dela. 23% dos jovens entendem política como a relação entre pessoas, e todos os demais jovens associam política à questão partidária. Sendo o que lembra Mário Sérgio Cortella, em seu livro Política para Não Ser Idiota, que essa é apenas mais uma forma de fazer política. Porém, não a única. E é exatamente a falta de conhecimento que o jovem se nega a participar da política. Com representantes de 21 países e todos os estados brasileiros, a mostra organizada pela Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha segue até sexta-feira. Mística de Fábio Tchau.